FACE NEGRA FACE NEGRA FACE NEGRA FACE NEGRA FACE NEGRA Então meus irmãos o que será? Andaremos na rua, entre a população, sem ninguém nos medir, sem discriminação, porque o preto já não aguenta mais, ser um caranguejo só andar pra trás, disso eu estou já de saco cheio, de não ser ninguém não está no meio, somente de lado, sem oportunidade, sem ter chance alguma direito só a metade, FACE NEGRA FACE NEGRA FACE NEGRA FACE NEGRA